Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu tiro minha sobrancelha. Já tinham me pedido há muito tempo esse vídeo, então eu vim mostrar pra vocês. Minha sobrancelha não é ó, aquela sobrancelha bem bonita, mas eu consigo fazer ela em casa e dá pra quebrar o galho. Quando eu não sei explicar, ensinar como que tira a sobrancelha, porque eu só tiro a minha, eu nunca tirei de ninguém, eu fiz um vídeo mostrando como que eu faço, todo o passo a passo. Então dá pra vocês tirarem algumas dicas desse vídeo. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá conferir. Bom, eu começo penteando minha sobrancelha toda pra cima com uma escovinha, e aí eu aparo os pelinhos com a tesoura. Tem que ser assim, uma tesoura bem pequenina, que é pra você conseguir enxergar os pelinhos. E essa é a medida que eu uso pra fazer a distância de uma sobrancelha da outra. Assim não fica muito afastada. Eu removo os pelinhos do meio com a pinça, e geralmente eu uso cera quente. Quando eu tiro meu buço, eu já tiro essa partezinha aí que ficam os pelinhos, então não tem muito. Mas eu tiro os que ficaram com a pinça. Agora eu começo a tirar os pelos da parte de cima da sobrancelha, e tem que tomar cuidado pra não tirar muito, pra ela não ficar caída. Então eu só tiro o que tá em excesso mesmo, eu não fico tirando muito. Até porque eu também tenho um pouquinho de medo de arrancar pelo a mais. E essa é a medida que eu uso pra fazer o final da sobrancelha. É só posicionar o cabo do pincel na pontinha do nariz e no cantinho do olho, e aí você vai saber onde a sua sobrancelha termina. Eu falei pincel porque é o que eu tô usando, mas pode ser qualquer outro objeto reto. Como a minha sobrancelha já tá mais ou menos desenhada, eu só tiro os pelos que estão em excesso. Eu sempre tento deixar desse mesmo formato. E o formato é você quem escolhe, você pode pesquisar um de acordo com o tipo do seu rosto. Eu vou deixar algumas opções pra vocês verem lá no meu blog. Pra finalizar, eu uso esse lápis bege, que é pra deixar ela bem desenhadinha. Eu dou uma esfumadinha com o pincel e ainda aplico a base. Agora eu vou fazer minha outra sobrancelha. E essa daí é um dilema, porque eu tenho uma falha nela de catapora que eu tive. Então ela é um pouquinho mais difícil de desenhar. Mas eu dou um jeito aqui. Eu ainda aplico um lápis de sobrancelha. Esse aqui é da Vult e a cor dele é universal. Serve pra qualquer tom de sobrancelha. Ele dá um acabamento bem natural. E é isso. Prontinho. E aí, gente? Gostaram? Espero muito que tenha ajudado vocês a pegar algumas dicas. Não esqueça de deixar seu like se você gostou desse vídeo. De compartilhar nas redes sociais. E de se inscrever aqui no canal pra ficarem ligados em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 E aí